jovens muito bom dia eu tô aqui em Belo Horizonte vocês não vão acreditar quem tá aqui quem me arrumou de vir aqui no palito já tô vendo aqui que os negócios aqui os carros do cara são invenções incríveis coisas diferentes que ele gosta de se divertir isso vai ser incrível meu mano deixei deixamos um pouquinho o evento lá no domingo de manhã para estar aqui cara no meio que eu posso afirmar de duas lendas que vocês vão ver hoje a gente vai revelar com quem nós vamos fazer esse vídeo hoje e aí e se você olhasse para o emblema do radiador talvez você desse um chute é mesmo Olá acabou de participar do pé na tábua vai dar partida sentou no controle abriu o portão não tá sem bateria que carro que é esse palito esse é uma Jaguar Tirica Jaguar Tirica é você foi com ela no pé na tábua que motor que tem pelo nome Jaguar Tirica é isso mesmo motor de Jaguar Caraca quero ver aqui abre para mim por favor que loucura você que montou eu também 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 Jaguar XK que ano 1999 nossa deve andar muito caraca posso passar por aqui dá licença afa assim e sim olha e entrou até o nome e que loucura cara e deve andar muito 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 Que louco Ó, de Jaguar ele colocou tudo Motor, câmbio Diferencial, cara Olha que loucura E ali É um Hudson Que ele tá montando ali Pra mostrar pra gente Ali é o palito E aqui, meus amigos Esse cara aqui, ó Bom dia Olha quem tá aqui, mano Olha quem tá aqui, o homem, mano Quem conhece esse cara aqui, ó Como é que é seu nome? Desculpa Olha o Kaká, tudo certo? Esse cara aqui, gente Ele tem uma das Maiores coleções E eu arrisco a dizer Que talvez seja a maior Em termos de volume Quantidade E exclusividade dos carros, né? Exclusividade, sim Zembrod Olha o cara aqui, cara Que legal, velho Obrigado por me trazer aqui, viu, Zé? Tamo aí E obrigado por ter me recebido lá No seu espaço Agora a gente já não é tanto segredo Mas aos poucos a gente vai chegando lá, né, cara? Com certeza Quantos anos de dedicação já, Zé? Desde os 16 Estou com 57 Desde os 16 anos? Você vendeu muito carro pro Badolato, é isso? Não, muito não Eu vendi uns 5 ou 6, mas... A parte boa da minha coleção foi pra ele Ah, eu pensei que tinha sido Tipo, quase toda a sua coleção dos nacionais Não Por isso que ainda tem bastante nacional lá dos seus, né? Alguma coisa Alguma coisa? Vocês não estão ligados que esse cara tem, hein, Palito? Amei a dúzia Nossa senhora, é muita coisa que o cara tem lá Zé, você vai levar a gente lá um dia? Vamos, pô Vamos comigo lá Vamos lá mesmo? Vamos, sem dúvida Com câmera, tudo Só que antes você tem que ir pra lavar os carros Precisa arrumar O cara quer... Eu vou ter que ir lá abrir um lavar rápido lá dentro Um lavar rápido, pingando, olha Pra lavar tudo aquilo lá vai uns anos, meu O problema é de ficar xixi O problema é que você começa numa ponta Se chegar no meio, você vai ter que voltar pra começar de novo Gente, não é exagero O que eu vi nos galpões desse cara Ali na região serrana do Rio Cara, foi inacreditável Uma sequência de Oldsmobile, Buick Lincoln tem de monte Cadillac tem de monte Doge Nacional tem de monte Galaxy, Landau Cara, é muito impressionante, hein? Mas é muita coisa, né, meu? Foram anos de dedicação, né, cara? Você sabe qual é a marca que você tem mais lá? É Lincoln? Sem dúvida Sem dúvida, Lincoln, né? Uhum E até os AMC você tem lá, né? Tenho Dos AMC eu tenho dois Javelin E até onde eu sei só tem quatro no Brasil Nossa Um com o Alberto Junior, o Interói Os meus dois E um outro que dá pra pegar de par É muita coisa Qual que é aquele carro que só tem um? Tem pouquíssimas unidades Eu acho que você tem Matador? É, é esse? Matador Matador eu tenho três unidades Nossa Senhora, gente É... E tem até o Daytona, né? O Dodge? O Charger? Não, Daytona não O que que é? Ah, não, Daytona não O Anos 80 Ah, o Shelby Charger Shelby Charger, né? Daytona não É o Shelby Charger, o pequenininho Quatro cilindros, né? Isso Nossa Senhora É muito louco, cara É muito louco Ó, pessoal Vou ficar em cima dele pra gente conseguir ir lá Não é fácil A coleção é gigantesca Ele sofre com a mão de obra pra ir lá cuidar Limpar, funcionar Não é fácil E pelo que eu sei Ele tá trazendo mais coisas Mas ainda, mano Tem container Isso não tem chachaça, cara Isso não tem fim, não Não tem fim, né? O melhor de tudo O mais bacana É você ir pros Estados Unidos E garimpar Entendeu? Que é isso que você gosta, né? É o que eu gosto de trazer Esse é o grande barato Seu negócio é ir lá e descobrir as raridades Trazer carros únicos Com interiores únicos, né? Com teto de vinil Que saiu só naquele modelo Teto solar O que é raro O que é raro Que o americano se estapeia lá Eu entro na briga de cachorro grande Pra tomadetes Olha só De leilão O trivial, o comum Não me interessa Entendi Entendeu? Camaro, Corvette, Mustang Chevette 5557 Como é? Cheve, né? 5556, 57 Isso pra mim Não me diz nada Porque todo mundo tem O que eu quero É exatamente o que ninguém tem Nossa Mano Isso mesmo Gente Eu estive Posso falar que já fui lá Revelando aqui pra vocês Que eu estive lá Fiquei em silêncio Porque o Zé Não é muito das gravações E eu respeitei Não tirei uma foto lá dentro Esqueci do celular Fizemos um passeio, Zé De um dia inteiro Pra eu conhecer tudo Foi, cara Foi assim Muito louco Muito, muito, muito legal mesmo Ô Palito Explica aqui pra gente Esse projeto Desse seu carro aqui Que carro que é esse aqui? Por favor Esse é um Aúdson 46 Tá? Uma Aúdson Terraplan 46 Que originalmente É uma pica Ela continuou sendo pica Só que fizemos Sem os Paralamas Dianteiros Né? Paralama já não existe mais Já não existe mais É fora do projeto Fora do projeto Não existe nem vai existir Entendi Tá, isso aí já tá Já teve outro destino já O paralama Entendi Um amigo que tava Querendo um paralama desse estilo Levou o paralama pra lá Né? E fizemos algumas Como se diz Modificações do chassi Fazendo um chassi mais estilo hot mesmo Eu vi aqui Muito louco Muito diferenciado O chassi Suspensão também Dianteira dela É bem diferenciado Né? Aqui foi tudo ideia sua Você foi montando do zero Montando do zero Você que faz tudo? Isso Eu tenho duas pessoas Que trabalham comigo Né? Mas sempre a gente Do zero No projeto nosso É do início ao fim É isso que faz Que legal Deixa eu dar a volta aqui Pra filmar Os detalhes Aí você aproveitou O que tinha de lata Aproveitou o que tinha de lata E fizemos várias latas também E criou algumas coisas também Né? Foi feito Uma coisa que foi feita Como essa grade Não, essa grade é original Isso é original do carro? É o original do carro Ó, que legal A grade é original O emblema é original As lanterninhas são originais Né? Fizemos detalhe, né? Igual Os pininhos aqui Pra dar um toquezinho Diferenciado, né? Esse aqui também Eu vi isso nos Estados Unidos Um dia Falei assim Ah, vai ficar bacana A gente fazer um carro Com um para-choquezinho deste Aí fez um para-choque estilizado Um para-choque estilizado A barra de direção É estilizada também Tá vendo? Foi pegando ideias, né? Tudo usinadinho, bonitinho E os faróis? Esses faróis Eu não sei de qual carro que é Apareceu Você tinha aí guardado Falou, vou usar Comprei em Lindóia Ah, legal E foi Tem uma história interessante Que estava um numa barraca O outro na outra barraca Ah, olha Fui, passei na barraca Vi o preço Um, fui lá na outra O outro preço, bacana Falei assim Vamos lá comprar O mais barato A gente volta e compra o outro Aí fui lá e comprei o mais barato Aí desci na rampa lá Na que vem Eu com o farói na mão E o outro cara Com o outro farói na mão Encontramos no meio Encontramos no meio Eu olhei pro cara O cara olhou pra mim Que cena Ele falou assim Você comprou lá Comprei Você comprou lá Comprei Nossa Aí eu fiquei ali Ele olhou pra mim Olhei pra ele Falei assim Você vai querer um lucro? Ele falou assim Você vai me dar dozenhas de lucro? Falei assim Agora Daí Resolveu Resolveu Pelo menos trouxe os dois Senão ninguém ia conseguir construir Ninguém ia conseguir construir Nada Que história maluca Cara Bom, então a carroceria dele Era bom, né? De lata De lata A porta suicida Ah, você está terminando ainda Estão terminando ainda Por isso que não esteve no evento Esse fim de semana Exatamente Não esteve no evento Porque não deu tempo De finalizar o carro todo ainda Que legal, hein? Meu Você vai manter as cores É isso, né? É isso aqui Agora O interessante Eu vou dar a volta aqui Pro pessoal ver Antes de a gente mostrar a mecânica Pessoal Olha o que ele fez Você olha o carro daqui Você fala Meu Hotzão Legal Construção de chassi Tudo preparado Direitinho Bem montado Quando você chega aqui Olha o que tem de trazer O carro acaba aqui Acabou É isso mesmo, Palito? É isso mesmo O carro termina aqui Termina aqui atrás No diferencial No diferencial Caramba Que loucura Que legal que ficou isso Olha as lanternas traseiras, meu Capricho, hein, cara? Parabéns É tudo muito detalhe Você vê igual Aqui é a usinada lá na frente Usinagem lá Aqui Aqui atrás Mesmo padrão Está vendo? Entendi Então se você for pegando Os detalhes pequenininhos Tem uma certa relação E uma conversa E uma conversa entre eles Olha o visual disso Que muito louco Um fecho de mola Só na traseira Tem de freadisco Freadisco Isso aí Tala bem maior atrás Bem hotzão Diferencial O que é? Esse diferencial é de sprinter Ah, de sprinter Olha que legal Está vendo, gente? O hot e o customizado Você pode pegar coisa De vários lados E montar E montar Que você vai fazendo O que você quiser Igual você fez ali Igual tem aí A Jaguatiri Jaguatiri É, eu já já Jaguatiri Fora a diversão que é Você montar um negócio Do seu jeito Eu gosto mais de montar As pessoas falam assim Ah, o palito tem muito amor Nos negócios dele Não tem Meu prazer é fazer Entendi Entendeu? Prazer e desafio também, né? Porque não é fácil fazer Não, meu irmão E aí você vai quebrando a cabeça Vai quebrando a cabeça Como dizem os meus Que trabalham comigo lá, né? O que você sonhou? O pessoal Sonhei que dá pra fazer isso aqui Eles vão lá e Vão em cima daquilo ali Olha que legal, cara Qual que é a importância E detalhe São os dois hotzão aqui Todos os dois são de fibra De fibra não, desculpa De metal Não é nada de fibra Nenhum carro desse Tem nada de fibra Carro de verdade mesmo Carro de verdade É carro de metal Na lata Na lata Tudo na lata Lata, lata, lata Ali é tudo lata? Tudo lata Tem nada de fibra Olha, gente Isso é louco, hein? Carro todo de lata Olha, FT400 aqui Que louco Carro todinho na lata Caramba Esse aqui foi o meu Segundo lote que fiz Ah, foi o segundo que você montou? Foi o segundo que eu montei Entendi O primeiro foi um F100 Uma caminhonete Uma F100? Isso, montei o B Essa porta você consegue abrir Para eu ver como está o Ah, é no botão Só para eu ver como está o painel aqui Olha que legal, ó Está pronto, né, Balito? Falta pouca coisa aqui Está faltando pouca coisa O que ficou faltando aqui Foi ligar a linha de combustível E acelerador Ah, é? O que tem de mecânica? É um botãozinho de dentista, né? Não, não é não Não é não Tem hora que eu entrei Eu vi aí o negócio Estava bonito Olha, tem uma cinta de couro Para fechar a lata Está ali As cores são bonitas, hein? Eita, nós Isso é um Chrysler 360 Nossa Com a Turran E dois Roles 750 Duas Roles 750 Num Chrysler 360 360 Forte, hein? É Forte E detalhe O carro não tem direção hidráulica Isso que eu estou vendo aqui Não tem nada, né? Não tem nada Nem ar-condicionado Nada E a ideia vai ser essa É essa aí mesmo Potente É Porque aqui Ah, não vai ter o ar-condicionado? Não tem problema Ah, você abre aqui Olha lá O ar-condicionado é aí, ó Ar-forçado Isso, você abre Aqui você puxa Já toma um ventinho Já toma um vento E tem também um Olha lá Aqui, ó Isso aí Que ano que é o carro, desculpa? 46 É isso aí Em 46 era assim que resolvia, né? O problema de É assim que resolvi O problema de aquecimento da cabine Era assim que fazia Era desse jeito que funcionava Olha, ele deixou os filtros pra fora Aqui, ó É pra fora Com o maior visual Isso aqui eu peguei uma A ideia de Uma cornetinha de moto Sei E pedi pra um Torneiro usinar pra mim isso aqui Entendi Daqui se você olhar um taru De 30 milímetros Se você olhar aqui assim, ó De alumínio Que foi usinado Tinha essas duas cornetas Entendi Sob medida, então Não, feito para o carro Para o carro Igual aqui Mesma coisa Nós fizemos aqui em cima Cortando, abrindo Para o carro Olha, que legal Basicamente tudo É feito pro carro Entendi Tudo aqui é feito pra ele Customizado pra chegar No resultado final Desse esquema Que você desenhou e pensou Ah, até falando nisso Você desenha Ou você pensa? Não Aqui é só pensar Você pensa e os meninos Executam e vai fazendo Não tem papel É? Desenho não Na mente É, na mente O cara é louco mesmo Isso que é legal É de passar a ideia Vamos fazer sim Vamos fazer E o pessoal abraça a causa E vai Abraça a causa Mas também Eu também Abraço o contrário também Se eu chego com o violão Perdeiro e falo assim Vamos fazer desse jeito Eu falo assim Olha Não vai ficar bom Eu acato a vontade dele Eu falo assim Não vai ficar bom Porque o cara tem experiência O cara já tem Entendi 40 anos que mexe com isso Você também sabe escutar eles Tem que saber escutar Né? Se eu falar assim Não, eu quero que faça Ele vai fazer Lógico que ele vai fazer Mas ele já me fala antes Olha, não vai ficar bom Vamos ter que fazer de novo Vamos ter que fazer de novo Muito louco Ele pega e acata Você tem que acatar Você tem que ter essa Ouvidos, né? Tem que saber ouvir também, né? Saber ouvir, né? Agora O Zé me falou Que você tem mais coisas por aí Tem, 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 tem Tem uns negócios diferentes, hein? Tem, tem um Stud Baker 42 Olha Que tem a mecânica completa De um Chrysler 300C Você colocou uma Stud Baker Em cima de um Chrysler 300C Moderno? Moderno 2012 Nossa A gente pode ver? Tá lá Não está aqui Tá na minha outra casa Mas tá fácil de a gente ir lá? Tá Tá fácil de ir lá A gente vai lá hoje? Podemos ir É, bora lá Esse eu quero ver, cara E lá você vai ver uma outra coisa também Que aí eles vão me internar, né? Ixi, Maria Atestado de loucura É um Interlargos Willys Interlargos 64 Tá? Ele Tem uma mecânica Da Honda Blackbird Nossa Nossa Que louco É um carrinho de fibra conversível De 600kg Colocou o motor de moto De moto Legal Aí ele tem 30 marchas pra frente E 6 pra trás Caramba Que loucura, cara Vamos lá Você tem a caixa do carro E a outra caixa Ficou bom? Não está andando ainda não Ah, não andou ainda Não, não, não Esse é um projeto Como ele é um carro de fibra É porque aqui na empresa A gente trabalhava com fibra antes Entendi Então Eu mexo nesse projeto Com um funcionário meu da empresa Quando ele está de férias Ah, entendi Então É um projeto Que está sendo feito Devagar Vai devagar, né? Vai devagar Entendi Vai devagar Né? Legal E também tem No outro galpão lá Nós temos lá um Um chevetinho Com a Mortec V6 Eita Mas o negócio é meio diferente Você gosta de uma potência, hein, Palito? Gosta do negócio potente, né? Um dos que foi O que eu fiz antes É uma É um Chevrolet Burgão, né? Que é em cima de uma Hilux Uma mecânica completa de Hilux Olha que legal Esse carro eu rodei Eu comprei a Hilux Na época que eu tirei a mecânica dela A Hilux tinha 12 mil quilômetros rodados Hoje ele já tem 80 mil Nós rodamos com ele Entendi, já andou bem Já, já Tem uns oito anos que esse carro ficou pronto Só que esse ano Ano passado eu resolvi parar ele Porque ele era hatch Para pintar ele todinho Fazer o interior todo Ele está no capoteiro Esse vai ser mais difícil A gente ver Tá bom, numa próxima Quem sabe a gente vire É o carro que eu mais viajei com ele Em todos os encontros Que eu fui passeando Foi com esse furgão Entendi Que legal Obrigado aí Palito Legal aí Obrigado por receber a gente aqui E mostrar um pouquinho Das suas invenções Das suas ideias Parabéns Só coisa diferente Só coisa diferente Coisa igual Como diz o Zembro O Zembro gosta de coisa diferente Você também Verdade As inusitadas É isso aí Obrigado aí a você Sua equipe E vamos lá conhecer o resto lá Obrigado mesmo É um adorno de jardim Adorno de jardim? Jardim, é Que caminhonete que é essa? Essa é uma internacional Olha a internacional Tá largada aqui há anos Aqui ela tá há seis anos Seis anos Você falou adorno de jardim Mas pelo que eu entendi Você vai fazer funcionar? Vou Olha só Pra funcionar Só tá faltando regular as velas Ah, para com isso Você tá de brincadeira Falta regular as velas Pra funcionar Só falta regular as velas Nossa senhora O acesso tá fácil O acesso é fácil, irmão Caraca Mas vocês pensam em fazer mesmo? Mas não, vamos fazer Esse carro é uma brincadeira Uma brincadeira? Uma brincadeira, é Pra aproveitar o que sobrou Filho certa Vou deixar ela aí Uma brincadeira Porque realmente não tem Não vale a pena, né? Não vale a pena, né? Um carro que foi muito Rudeado no tempo Então Um amigo me deu Fale assim Ah, vamos pôr lá no jardim De casa Você vai fazer algum tipo De decoração com ela? Alguma coisa assim Exatamente Ah, legal Vou dar uma mexida nela Só para ficar De adorno mesmo Aqui é o rancho Que você também mantém Algumas coisas? É, aqui tem alguma coisa sim Guarda as coisas, né? Isso A ideia é Trazer Tudo para cá Tudo? Tudo para cá Para você ficar centrado aqui Para você ficar centrado aqui Entendi O que a gente pode ver Que tem ali? Olha que legal O que é esse chassi aqui? Esse é um chassi de SW4 Ah, de SW4 Entendi Já estou vendo um furgão ali Outro international No Cherokee Olha só Olha essa aqui Ah, essa é grande, hein? É Essa é uma E350 E350? Isso V8 gasolina? V8 gasolina Legal Forte, hein? Uma C6 Caraca, que carro, cara Olha isso Nossa, um salão Enorme Você usa para trabalho? Essa aqui de vez em quando A gente faz umas entregas Na empresa com ela Ah, é? É Olha isso Tamanho do carro A Cherokee você vai usar Para alguma coisa? A Cherokee é mecânica Vai usar mecânica Usar mecânica dela É uma Cherokee Que é de leilão Blindada Ah Vai usar ela Vai tirar o reme Para usar em algum projeto Em algum projeto Que legal Olha a International Isso Aqui está boa, né? Tá Essa é uma KB2 Já vai caber Essa KB2 Tem mecânica? Tem Mas está com mecânica De Ford De Ford? É uma pincelindo forte Legal também Do jeito que vem Está aqui Ah, você comprou assim Comprei assim Entendi Eu fazia uma viagem E na estrada Eu cortei o pneu do carro Aí me levaram para uma Pagência de Lá em Passos de Minas Aí chegou lá Conversando com o carro Não sei o que Ah, tem um carro ali Vai lá ver Fui lá ver o carro Chegando lá Comprei o carro Sem querer Sem querer Olha aí Caramba Que louco Ah, aqui você tem mais coisas Eita Nós Aqui a ferrugem pegou de jeito É Não é só a ferrugem Aqui a ferrugem pegou o homem de jeito O cara vai comprar taco Você compra até os tacos De repente, né? Para fazer um ambiente legal aí Verdade Se usava muito, né? Usava muito Agora não usa mais Vou fazer um escritório para mim aqui Eu vou fazer o taquinho Ai, que legal Aqui você está ajeitando O Fusca? É, então É, esse Fusca estava prontinho Mas fui manobrar ele aqui Semana passada Travou a roda Ah Saiu o mecânico de ver carro A gente travou Mas não deu tempo de montar ainda Entendi Olha a garagem Aqui você fez para os carros mesmo, né? Isso, é Mas hoje está muito julgado Os carros estão ficando Mas é depósito mesmo, né? Entendi Está ficando aqui de depósito, né? O que é isso aqui? Uma jardineira? Não, né? Olha um Esse é um Ford 29 Que tem uma chopeira aí atrás Uma chopeira atrás, cara No Fordinho Olha aí Que louco Esse é o Interlagos? Esse é o Interlagos Olha lá o Interlagos E aí Esse você vai fazer, né? Tem esse aqui Só que se você olhar aqui atrás Não tem motor É O motor desse Ah, você centralizou ele? É Aqui está o motor de Honda Ah, esse é o motor de Honda Que loucura Verdade Tem o motor da Honda Blackbird Se centralizou Ele vai ficar aqui Vai ficar aqui Exatamente Está bem andado já o projeto Está bem andado o projeto Que louco, cara Olha isso E a carro Olha a cabine aqui da F100 Ah, é caminhão É Essas são aquelas coisas que vai aparecer O carro vai ser Ah, está com a cabine Não sei o que Aí você acaba comprando, né? De repente, né? De repente eu preciso de um capu Bora Eu tenho um F350 também Desse aqui montado Ah, legal O cara me ofereceu a cabine Para você Vamos comprar Vamos deixar ele em casa Na dúvida Na hora que você precisa Você não acha Verdade Então Falou tudo É isso mesmo Olha a F1000 branca aqui Que bonita O palito Tem Essa F1000 Tem 70 mil quilômetros rodados Olha Era da prefeitura Do estado Do estado Olha que legal Do estado F1000 mesmo? F1000 Motor diesel? Não Não deixa o Padilha saber disso não Gasolina ou quatro cilindros? Gasolina ou quatro cilindros? Não deixa o Padilha saber disso não Não deixa o Padilha saber disso não É isso mesmo aí Padilha Nem vem Está com seis cilindros? Seis cilindros Olha que legal A F1000 Seis cilindros Toda branca Do estado Que bonita Olha isso Linda O palito E isso aqui do lado? Essa é uma outra F1000 Que é feita Cabinada pela Sulã Que ela é Fechada Verdade Olha lá Ela tem a parte de trás ali de fibra Fechada Ela é fechada de fibra Bonita hein Que legal cara Esse aí é um carro que eu comprei por foto E no dia que o carro chegou O carro chegou Sem as portas Sem a frente Ixi Tudo desmontado Não O cara não mandou as peças Pum Já tinha comprado Pago o carro longe Agora veio Mas está fácil de montar né Tá Essas peças que estão aqui As portas Já consegui as portas né Essas Frentes de F1000 Assim é É mais tranquilo de achar Verdade Complicada é a garante É Gostei da F1000 cara Olha que louco Não Esse carro aqui Ele só tem Um defeito nesse paralelo aqui Que tomou uma batida De amassadinho? Não Esse paralelo foi batido e recuperado Ah É a única coisa que esse carro tem O resto é todo original Muito bonita cara Dá para ver meu Dá para ver que a caminhonete é bonita É Opa está escapando um nome aqui Willis Olha lá Willis Isso aqui Isso aqui é do que? Ah é um carrinho É um interlago É ferro ou fibra? Fibra É um Willis interlagos de fibra Um pequenininho Olha lá que legal E a ideia é Colocar as rodinhas nele Você não encontra Puxando ele no outro Legal Que legal Que irado cara Que legal Nossa Olha quem está ali de fundo Aquilo é um Chrysler 300 Quer dizer Você que tem que me falar o que é Porque Não É uma Studbaker 42 É um Studbaker 42 Usando de cueca Um Chrysler 300 Caramba gente Isso é muito exclusivo Isso não existe Nenhum outro lugar do mundo Tudo é o Chrysler 300 Aí que eu estou vendo Vidro Você só usou As portas é de Chrysler? Também Também Parte externa Interna Externa Prefeita Ah tá Mas a porta é ele É Mas a lata de fora Já é outro carro Mano A lata de dentro É uma de fora É outra A lata de dentro É original E a de fora Você construiu Isso né Palito Tu é doido mesmo Bicho Parabéns cara Parabéns Atitude Aí é um Chrysler E aí você usou Banco Preservou banco O interior Só pintou umas partes Com a cor de fora Para dar um detalhe Para dar um detalhe Puta vida gente Olha aqui O 300C Com volante Aqui tem um detalhezinho Que é interessante né Nossa No lugar do airbag aqui Você tem uma geladeira Ô louco O bicho gosta mesmo Bota as latinhas aí no gelinho Tirou o airbag Uma geladeira elétrica Geladeira elétrica Uma geladeira elétrica Agora e a traseira Como é que você eliminou A lata do 300C E construiu isso aqui A traseira foi É todo o tempo Aí você fez um belo De um remendo né Cortou Cortado Cortado Invernado Lentinho O carro O que abre elétrico Mas como o carro está parado Sem bateria Eu vou abrir aqui na mão Para você Ah ele abre elétrico lá por dentro Mas pela mão também vai Ele é elétrico Está saindo bateria O carro fica mais parado Então fica sem bateria Não Rapalito Que louco Pura Cara Se fez um carro Os braços elétricos estão aqui Não é Ah entendi Aí o pessoal fala Que dá para pegar Uns três aqui dentro Cabe mesmo Cabe Uns três no porta-marro Uns três no porta-marro Estude Baker A partir de um 300C Deixa eu mostrar a frente Aqui para vocês E essas rodas Posso aqui ir para trás Um pouquinho Pode Só um pouquinho Olha isso gente Caraca Que doideira Que doideira Quanto tempo foi de trabalho Esse carro foi dois anos Dois anos? Dois anos Foi os seus meninos Que trabalharam com você Naquele seu esquema Exatamente Olha Deve andar bem Maravilhoso Maravilhoso de andar Ficou confortável Igual um 300C Posso ver o cofre aqui? Pode Pode Só um momento Porra gente Que legal Meu Você quer ver o motor Deixa eu ver Palito Como é que ficou Putz É ele mesmo Aí você fez um esquema Completamente fechado Totalmente fechado Esse aqui Você já finalizou Andou Já sentiu Já viu o projeto Funcionando Já viajou E o pessoal gosta Quando vê? O pessoal fica doido Fica doido Os amigos E os amigos Ficaram malucos Na estrada Os caras falaram Não entende Passando Não entende nada Palito Desculpa te perguntar De novo O modelo Do Estude Baker Ele Que carro que é? É um 46 É um 46 Entendi Também que é um carro raro Não é 42 Desculpa 42 E as peças dele Você tinha Ou foi referência Que você foi construindo? Não Tinha algumas coisas Você tinha um pouco de coisa Eu comprei um carro Muito ruim Né Tem até uma Uma fala aí Que minhas filhas Brincam muito comigo Chega em casa Ah comprei um carro Aí a minha filha Fala assim E ele anda Eu falei assim Se andasse Eu não tinha comprado Se andasse Eu não tinha comprado Se andasse Não era meu Não era meu Não era o pai Aí você comprou Um pouquinho de peça Serviu como referência Para começar Os paralamas São dele Entendi Aí serviu para você começar Fazer o desenho do carro E em que momento Que você falou Meu Eu vou botar um Chrysler 300 Que vai me resolver Um amigo Me ligou um dia Falei Olha Vem cá Na minha loja Aqui para você ver Esse carro está entrando Para mim Que barato Para caramba Eu não tenho aonde Enfiar esse carro É um carro Na época Não tinha comércio Do carro Né Falei Ah eu pago tanto Aí ele falou assim É seu Levou o 300 dele Ele veio embora O 300 Falei assim Ah Eu levei lá Guardei lá no outro galpão Aí o meu lanterneiro Falei assim Claro Vai ficar bacana Esse Estudebaker Nesse carro Acabou Entendi O seu lanterneiro Falou Dá para juntar As duas coisas Então vamos fazer Olha isso aqui Que loucura E fez mesmo Finalizou o projeto Aqui ó Prontinho Imagina o que não anda Isso Funciona tudo O ar condicionado Tudo normal Né Tudo normal Um carro novo De um carro novo Parabéns Palito Adorei cara Parabéns Muito legal Cara Atitude Só tem esse no Brasil Não tem outro igual Não deve ter mesmo Não existe Não existe né Não existe Isso foi feito Na mão mesmo Muito legal Feito na mão mesmo Muito legal Vocês viram aí Eu apresentando o Zembrod O Zembrod Ele é um dos maiores colecionadores do Brasil Na época Quando surgiu a oportunidade Que o Ricardo De Niterói Conhece ele Me ofereceu de ir lá Porque num podcast Eu falei Poxa Eu queria ir no Zembrod Alguém me leva lá Por favor Os caras assistiram Viram Fizeram em contato Comigo E me convidaram Para ir lá Mas falaram Não vamos gravar A gente só queria Que você viesse conhecer Para ter uma noção E eu respeitei isso Foi em dezembro Eu levei câmera Porque foi lá Que eu gravei com o Morelli E foi o Zembrod Que me levou Naquela Scania furgão Também ali perto E vou te falar Cara Que foi importante Eu não ter gravado no dia Porque foi uma das poucas vezes Em que eu pude Participar De conhecer uma coleção Sem ter A obrigação De me preocupar Com câmera Com bateria Com microfone Então eu estava ali Como um de vocês Eu estava ali Para aproveitar A coleção Para conhecer o cara Para fazer as coisas Com calma Sem se preocupar Com o conteúdo Eu fiquei com o celular No bolso Nem tirei o celular Do bolso Porque Vocês viram Que eu me confundi Para apresentar ele Para falar o que ele tinha Das coisas Falei até umas coisas erradas Porque no dia Cara Foi tanta coisa Tanto carro Tantos galpões Eu vi tanto carro antigo Tanto carro importado Americano Acho que não tem Nenhum carro europeu Tanto carro exclusivo Que eu nem conhecia Que eu nem sabia Que existia Meu As pessoas fingem Que vão lá Comprar carro dele Só para conhecer O espaço dele Então hoje em dia Ele está tendo até Cuidado Para quem Que ele está Oferecendo os carros Ele tem vendido Alguns carros Tem a página dele Do Instagram Eu vou divulgar Isso para vocês E agora Eu tenho uma certa Amizade com ele A gente passou a se falar Queria agradecer O Ricardo Que me apresentou Ele lá no dia Esteve lá com a gente Também no dia Foi um dia Muito agradável Meu A coleção desse cara É a coisa mais linda Do mundo Mas é uma coleção Gigantesca É super difícil Manter Tudo aquilo Bonito Limpo Funcionando É muito carro Maravilhoso De quase todas as marcas Tem Buick Tem Pontiac Tem Cadillac Tem Lincoln Tem Ford Tem Galaxy Tem muito Dodge Tem Dodge americano Tem bastante Mopar Tem Charger Morcego Ou Dart Morcego Como que era Aquela concessionária Que fez carros nacionais Com o morcego Do lado Tem Dart O único dono Que ele até Me ofereceu Falei Esse aqui Que você gostou Muito do carro Eu te vendo O carro Pode se quiser A gente conversa Sobre a compra Desse carro É um lugar assim Fantástico E que agora Aos poucos A gente vai tentar Gravar lá Trazer isso Para vocês É uma exclusividade Que ninguém esteve lá ainda E eu espero Que a gente consiga Fazer isso por vocês Mas foi um dos lugares Mais impressionantes Que eu já estive Em toda a minha vida E estava aqui em BH Ele viu que eu estava aqui Me chamou no WhatsApp E falou Você está em BH Eu vou te levar Num amigo meu No palito Que tem uns carros assim E tal Puts Conectei com ele E viemos aqui Fazer esse vídeo Aqui para vocês No domingo de manhã No fim de semana Do BH Hot Show Então Esse é um pouquinho Da história do Zembrod Do Zé A gente chama ele de Zé O Zembrod O Nicola conhece ele Muita gente do meio Dos carros antigos Conhece ele Eu poderia Sim ter pego o celular Feito um videozinho rápido Ali soltado para vocês Como já fizeram Mas esse não foi o combinado E eu não tenho pressa Para as coisas E eu fiquei muito feliz Cara Eu voltei no dia É no Rio de Janeiro Petrópolis Teresópolis Eu voltei na estrada Cara A noite eu falava Caraca Eu não acredito Que eu vi tudo aquilo Foi o dia inteiro Das nove da manhã Até cinco Seis da tarde Para poder conhecer A coleção inteira Olha o artista Olha o rato Você que fez aquela Estudebaker lá Com o Chrysler 300 Foi Ali foi fácil Para você ou não Não foi muito fácil Não Mas não foi impossível Deu trabalho Deu Mas ficou bom Ficou bom Você andou Você chegou a andar Aqui eu Dar umas voltas Deu uma voltinha O que você está fazendo aqui Aqui é um chevette Fazer estudebaker Foi fácil O que era o mais difícil O palito mudar o projeto Ou você fazer o projeto Mudar o projeto Mudou o projeto O palito sonha Tem que fazer de novo Olha lá O palito sonha E os caras refaz O chevetinho Aqui Então O chevetinho É seu palito Deu É seu 77 O leque todinho Se você olhar Todo feito zero Dá para ver É Tudo Já está pintado Já É o padrão Você vê aí No porta-malas É E aqui tem mais o que? Olha a Alfa Uma Júlia É uma Júlia? É isso Caraca Olha isso Uma Júlia Colocando todinha na lata Também Vai fazer também? Tudo do zero Aqui é o seguinte Todo carro Vai Entrando a pintura aqui O mundo Que é o pintor Não aceita nada É zero Tem que ser do zero É na lata Senão ele nem faz Senão não faz Nessa na lata Que é para não ter problema Depois né Exatamente Esse carro é lindo Cara Isso aqui é lindo E aqui? E esse aí? Você está querendo ver? É um Oldsmobile? Não Errei Ah é um Newport Veio de você? Sim Você conseguiu comprar o carro do cara? Não Bêbado Eu bêbado Os dois bêbados Eu bêbado Chutou um número Ele aprovou Olha só Olha só Olha aí pessoal Esse tipo de carro aqui Que tem lá Que tem lá no Nos galpões do Zé É isso aqui É tudo assim Tudo barca Coupé Americano Motor Big Block Tudo assim os carros lá no Rio de Janeiro Cara Tudo assim Meu 500 Sei lá quantos 500 mil carros Tudo nesse padrão Assim Tudo Mano Isso aqui De monte Imagina o dia inteiro Quantos desses A gente não viu Cara Muito louco Foi muito louco Deve estar lotado de peças Louco né meu Louco 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 Obrigado.